Vamos imaginar uma cena assim? Você entra em uma concessionária de veículos, e parece que ninguém nota a sua presença. Pode ser difícil isto acontecer, já que vendedores de veículos são muito bem treinados para recepcionar o cliente, e causar uma ótima impressão com sua visita. Você está indeciso quanto à escolha do produto, e a primeira pergunta que surge é... Procura um carro na faixa de quanto? Sei o que você está pensando. Mas é bom saber que este procedimento não é o correto. Conheça mais sobre o treinamento de vendedores para concessionárias, e avalie a qualidade e atenção que você deve receber. Baixe o e-book Treinamento Revelado, por Oreo Digital. Apoie o Fingerinfo. Boa leitura.